É bom reconhecer quando uma nova luz se aproxima Pro romper das nuvens em você Dentro de um furacão nem percebe Que ela está a suspirar Enquanto o mundo parece uma corrida de versos A deixa esperar até não sobrar espaço e sentimento A gente segue adiante como se fazemos jovens forever Como se o mundo cantasse together And ever again A gente segue adiante como se fazemos jovens